Salve galera, começando mais um vídeo bolado aqui no canal Eu tô gravando com o Opro, espero que ele esteja bom Ó, tá ventando hoje, tá frio e tá ventando Tá aqui comigo, atirou com o bolado Eu tô fazendo uma limpeza nele, não só limpeza, mas porque ele tá sujo, tem que ladrar, tá ligado? Mas tipo assim, aqui na parte de dentro eu tô arrancando uns pertences meus Uma foto, minha carteira e umas pastas ali minha Eu arranquei os bagulho aqui Por quê? Eu tô levando um atirobo, galera Eu tô levando o atirobo, galera Pra instalar umas rodas novas Essa aqui é a roda original, né? O Junior lá da Zoom Rodas de Hamamatsu me ligou hoje Hoje é domingão Aí eu tava no corre, aí ele pegou e falou assim que Chegou o jogo de rodas, já está montado E é pra eu deixar lá o atirobo Pra eles estarem lá, mexerem, né? Fazer tudo, os bagulho que tem que fazer lá certinho, né? Ajeitar e eu acho que eu vou ter que pegar um carro lá com eles Pra ficar, não sei se é um ou dois dias Até eles acertarem o atirobo, mas é isso aí Eu não vou gravar lá, tá ligado? Porque não pode mesmo Então eu vou levar o atirobo lá Pra instalar umas rodas novas E é isso aí Conforme... Bom, eu acho que eu vou gravar esse vídeo por etapa, né? Então agora de momento eu tô levando o atirobo lá Tá? Bora lá então Então é isso aí O último rolê Com as rodas originais Projeto Atiruco Bolado Entrando em assalto Então galera, hoje é domingo E como vocês podem ter visto aí no título do vídeo A thumbnail Eu tô indo instalar rodas no carro As rodas são aro 19 E depois que elas estiverem instaladas Aí eu vou dar mais detalhes Qual roda que é, né? Tamante de pneu E coisa e tal Agora são 3 e 5 da tarde Eu ainda não almocei, mano Eu tô na correria E o Junior me ligou e me pegou de surpresa, tá ligado? Eu não esperava que as rodas chegassem Já e... Já tá montado o bagulho Só tem que deixar o carro lá Pra eles acertarem, né? Ver se vai ficar tudo certinho É, tem esses lances e tudo, né? Mas é isso aí Isso aí já faz parte do projeto Atiruco Bolado, né, mano? Borado! Que são várias modificações aí Graças a Deus, né? Só agradece Conseguimos uma grana aí Trampamos bastante, né? Vocês sabem, eu ralo pra caramba Então ele não tem uma graninha Pra poder comprar umas rodas novas Pro Atiruco, né? É um presente de Natal, né, mano? Presentaço pra ele, não é não? Porque ele merece Cada vez mais aparecem Novas conquistas, né? Eu espero poder Fazer muita coisa com o Atiruco ainda Colocar bastante acessório nele Assim, entendeu? Deixar ele bem embolado, né? Esse é o nosso plano Mas esse é com o tempo E a gente tem paciência, né? De pouco em pouco a gente chega lá Então agora é... São as rodas E... O próximo depois a gente vê Mano, não sei se dá pra vocês verem Olha, lá em cima, lá Tem uma nuvem em formato de montanha, cara Eu olhei e falei assim Nossa, o multifuge tá ali, mano O multifuge tá pro outro lado, tá ligado? Que sensacional, velho Bonito, né? Então, galera Como eu disse Eu não vou gravar lá dentro Porque eu não tenho permissão, tá ligado? Acho que também nem pode gravar Mas se alguém precisar de rodas Vem aqui na Zoom Em Hamamatsu Fala com o Junior Ele faz suiago ali, né? Ele traduz as coisas pra você Se você precisar e tal É... O atendimento foi muito bom, entendeu? Conversei bastante com ele Você pode encomendar As rodas com ele A marca que você quiser Entendeu? O modelo, o pneu Tudo, essas coisas Só falar com ele Se tiver uma roda em mente Na verdade, eu tinha uma roda em mente Tá ligado? Que eu queria muito Pôr no Ratiroco Mas ela custa mais ou menos As três vezes Desse modelo que eu vou pôr Mas quem sabe mais pra frente, né? Quando é isso? Ganha na loteria Então, é ali, ó Uma Zoom É isso aí, galera Vamos despedir aqui do Ratiroco O Ratiroco vai ficar por aqui A gente vem buscar você depois Valeu? Se cuida, garota Galera, me deram um carro Pra eu ficar Até o Ratiroco ficar pronto Olha lá ele, mano Tchau, Ratiroco Logo nós viemos Logo nós Mas vem te buscar Stay strong Carrinho automático, ó Dá um rolê, né? Nossa, mano Tá feio hoje Mano, eu nem sei Que carro que é esse Tá ligado? É um carro automático, ó O câmbio fica no painel Tem até uma tela ali Da carrozeria É um Honda Eu não sei Tem que ver É um K-Car, né? Aqueles carros de Imposto barato Eu vou ficar com esse carro aqui Até o Ratiroco ficar pronto O Júnior disse que talvez Fique pronto hoje, mano Eu não tenho certeza Tá ligado? Porque Tipo Se der sorte, né? De todos os ajustes No carro ficar legal, né? Porque tem que cortar Uma parada atrás Lá pra não pegar Ele tava falando Então os caras Os caras sabem o que faz, né, mano? Então eles vão instalar lá E ele falou que Caso fique pronto Ele me ligue hoje Então do Riazo, né? Por enquanto A gente vai ficar com esse Dai Shah aqui Pra dar rolê Mano, não preciso comer, velho Tô com fome, mano Galera, falando um pouco Sobre carro automático Tipo assim, mano O Fiat era automático O carro automático, mano Era um luxo Que eu nunca tive no Brasil Eu já vi alguns amigos meus Que tinham E lá no Brasil é caro, né? É um luxo, né, mano? É outro naipe E aqui no Japão É muito Tipo assim É muito normal, tá ligado? Todo mundo fala, né? Que Japão é o contrário do Brasil E, mano É mesmo Porque aqui é muito normal O carro automático Aí você precisa tirar a carteira Pra dirigir carro automático E Carro manual Você também precisa, mano Fazer teste Você tem que tirar outra carteira Tá ligado? Né? E carro automático é tranquilo Você pisa Troca de marcha sozinho Você vai, mano Né? Você deixa o pé aqui embaixo Aqui, ó Descansando Não tem embreagem, né? E vai tranquilo Agora carro manual aqui O pessoal mesmo que Procura É mais entusiasta, né? Galera que gosta de dirigir Gosta de carro esportivo Aí procura É... Carro manual É bem o contrário no Brasil Porque lá pra nós O carro manual é É algo comum, né? E o carro automático Que é um... Que tem um certo luxo Bom, fica aí, né? Eu achei Muito estranho aqui, mano Tipo assim E me perguntaram Na época Nossa, como que foi, né? Pra você dirigir Aí no Japão Mano, eu juro por Deus Era muito estranho Obrigado Eu ficava com aquele negócio Na cabeça Assim, lado esquerdo Lado esquerdo Preciso ficar do lado esquerdo Tinha medo de invadiar A faixa da direita E... Tipo assim O volante É do lado direito, né? E muitas vezes Assim, do nada Dirigindo um carro automático Mesmo A minha mão Meu braço, mano Vim aqui e fazia assim, véi Do nada Tá ligado? Procurando marcha No lugar que não tem Você tá dirigindo um carro automático Que engatou ali, né? Tem... Tem os engates ali Tem ré Tem o D pra você ir Tem o 2 Que é um pouco mais de força Pra você sair Coisa e tal Mano, por que que você vem aqui, véi? Mano Você pisa o carro não vai, tá ligado? Hashtag Saudades Ratirouco Então, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó O carro que eles É... Deixaram comigo, né? Até o Ratirouco Ficar pronto, mano E... É um Honda Life Isso mesmo Life de vida É um K-Car Placa amarela É um carro de 600 Cilindradas, tá ligado? Não chega nem 1.0 Mas esses carrinhos São bem famosos aqui no Japão São bem fortes Ó Life É... Já tem aquele chapéuzinho Aquele eurofólio aqui atrás Vidro escuro Puta lanterna As rodinhas aí Aro 13, mano É um carro bem compacto Né? As lanternas também Judeadas, né? Tá amarela Mas é isso aí, ó Vou mostrar pra vocês É a gasolina, né? O interior dele é bem simples Né? Mas ele É direção hidráulica Tem Vidros elétricos Tem ar quente Ar frio Tem GPS Tá ligado? É um carro Barato E bem compacto Mano Cheio Cheio não, né? Tem um pouco de detalhe Ó Life No Carpê do carro Dois pedais Freio Acelerador Isso aqui é o freio de mão Aí tem o P Aqui Quando o carro tá parado Tem a ré Tem a neutra Tem o D pra sair O dois O carro fica mais forte Pra andar Mas eu acho que Aqui no caso Você usa Eu não sei se é Só Pra Quando você tá numa subida Assim que é muito forte Tá ligado? Ou vai puxar Algum outro carro Ou essas coisas, né? Aí o ar condicionado Pelo jeito que o ar condicionado É digital, viu, mano? Tem certeza não Tem direção hidráulica Visorzinho Digital? É, digital, né? Aí tem todas as paradas Aqui no carro, né? Que a gente Alguns A gente não gosta Que acende O velocímetro Tem o mostrador Que marcha que tá Seta Farol É isso aí, galera Um carro bem compacto Luzes Espelhinho Esse não tem luz Esse não é, mano Esse aqui não tem Espelho Tem luz aqui no teto Tem um bagageiro grande aqui Não, na verdade Ele é pequeno, né? Mas aí você encolhe Os bancos de trás É, dá pra pegar muita coisa Bom, então é isso aí Eu não sei se eu continuo esse vídeo Eu tenho que ver Quantos minutos de vídeo deu Entendeu? Não quero que fique muito comprido Então eu volto a gravar Quando nós fomos Quando nós Fomos buscar o Ratiroco, né? O Júnior me prometeu Que talvez fique pronto hoje Não é certeza Tudo bem se não ficar pronto hoje, né, galera? Então, assim Ficando certinho lá Instalando Coisa e tal, né? Fazer as paradas Que eles têm que fazer lá, né? Pra mim tá de boa Tem um carro aqui Pra eu ir trabalhar Na locomover Então é isso aí Eu volto a gravar Quando as rodas Estiverem no Ratiroco O Ratiroco vai ficar muito bolado, mano Então, galera Voltei pra mostrar pra vocês As rodas que nós colocamos No Ratiroco, né? Aquele dia Tô dando continuidade ao vídeo, né? Aquele dia lá Eu deixei o Ratiroco, né? Lá no Júnior Pra poder fazer a instalação das rodas E demorou dois dias, tá? Até acertar tudo Deixar perfeitinho Mas ficou muito bom Então eu vou mostrar pra vocês As rodas que a gente colocou No Ratiroco Bolado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, galera? Pode ver com o Ratiroco, ó Tá felizão, né, mano? Se liga nas rodas Que nós colocamos no Ratiroco, velho Essas rodas aqui, mano Quem distribui elas É a Hot Stuff O modelo dessa roda É a Cross Speed Hyper Edition RS9 Ela é do aro 19 Tá lá 9.5 Acho que é isso E o pneu Nós colocamos um 215 Perfil 35 Tá ligado? Pra ficar Bem baixinho, né, mano? Pra destacar bem a roda Aqui atrás foi feita a fenda Pra roda não pegar Na lataria Também foi colocado Espaçadores Pra poder trazer a roda Pra fora, tá ligado? Pra ficar mais invocada Como a caixa de rodas do Ratiroco A parte de trás É muito... Ah, tem bastante espaço, né, mano? A roda fica meio pra dentro Tá? O certo seria Colocar uma roda maior atrás E... E uma menor na frente Mas não é o caso Eu não queria, né? E nesse modelo Eu acho que só tem até aro 19 Não sei, mano Mas eu gostei muito O Ratiroco ficou lindão Nossa, mano Ele tá muito lindo Eu gostei muito dessas rodas E vocês, galera? O que vocês acharam, mano? Hoje ele já tomou um banho E tá muito frio, mano Bom, galera Espero que vocês tenham curtido A roda do Ratiroco A gente vai fazer mais modificações nele, tá? Mas... Tem que ter paciência, né, mano? A gente tá correndo atrás Uma coisa que eu aprendi aqui no Japão É ter muita paciência, entendeu? É... A gente faz o corre, né? As coisas demoram um pouco Mas no final tudo dá certo Mano, tá muito frio, velho Nossa Galera, é... Então me segue lá no meu Instagram Vou deixar aqui que... Eu sempre tô fazendo stories Tô mostrando o Ratiroco Algumas coisas que... Eu tô colocando nele É... Tô instalando também Eu não vou mostrar aqui no vídeo, entendeu? Então tá sendo lá por stories Então me adiciona Porque vocês não vão perder nada E vão ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com o Ratiroco Lá no Instagram Lá no Instagram já tem uma foto bolada Eu e o Ratiroco juntos Mostrando a roda Então chega lá, tá ligado? Já deixa o curtir lá Se inscreve Me adiciona, mano Me segue lá no Instagram Não é me segue, né? Me segue... É, me segue, tá ligado? E se inscreva aqui no meu canal Espero voltar com o próximo vídeo aí Com mais modificações feitas no Ratiroco É isso aí, galera Tamo junto Obrigado por ter assistido esse vídeo E até a próxima Valeu!